Cheguei, galera! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo a novidade aqui pra Resident Evil 4 Remake, tá? Nós vamos jogar hoje a nova DLC com Ada Wong, chamada Separate Ways, tá? Ou Caminho Distinto. E bora lá começar, né, meu? Recomendamos que você termine a história pessoal de jogar, ok? Claro, apenas o Dejafin de Caminho Distinto pode ser concluído neste jogo extra. Sem problema! Let's go, padrão! Padrãozão! Bora lá conferir, galera, que essa DLC veio pra contar um pouco mais sobre a história do Resident Evil 4 Remake, mais especificamente sobre a trajetória da... da Ada... Bora ver. Ada, Ada. Ainda não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sim? Muito obrigado. Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo. Até o âmbar? Não. Escondi muito bem logo antes de me pegarem. Então mostra o caminho. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Por aqui. Tá perto? Não exatamente. Mas tá a salvo. Sem âmbar, sem acordo. Você sabe. Tudo bem. Tudo bem. O que vocês querem com ele, afinal? Eu não sei. Ainda. Ok. Galera, é... Este jogo aqui. Essa DLC, ela é paga. Tá custando em volta de 48 reais aqui na versão de PC. Ela está disponível para consoles de nova geração também. Playstation 4. Tá e... Bora conferir, né? Se tá legal. Eu tô rodando na versão de PC. Usando uma configuração, uma RTX 2060. Com processador Ryzen 5 3600X. 32 GB de memória RAM. O jogo está setado na qualidade máxima, sem retrace e Fidelity Effect em qualidade. Temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Entendi. Você sobe, Luiz. Arriba e listo. Pega o âmbar. Me encontra depois. Não. Desculpa, mas que tipo de homem deixa uma dama... Opa! Então a gente se vê na igreja. E que não seja para um funeral, tá? Eita! Meu Deus do céu! Corre, maluco. Corre, doido! Corre, doido! O que é isso? Não! Já começa a ser na porrada? O que é isso? Muita calma nessa hora. Temos que saber quem é o verdadeiro. Esse ali, olha. Eu te peguei, né, safado? Eu te peguei. E não volte. E nunca mais. Vá para a saída. Os objetivos do Resident Evil é sempre muito legal, né? É do tipo... Encontre a criatura. Vá para a saída. Mas... Saber onde fica tudo isso que é o problema. Tá. Tem nem um tesouro por aqui por cima, não? Acho que pegamos tudo, hein? Galera, uma informação aqui. O DCP que você está vendo no canto inferior esquerdo da tela não corresponde a verdadeira performance do jogo na minha configuração pelo seguinte motivo. Eu estou usando o sistema de gravação aqui com webcam. Eu estou gravando exatamente pelo mesmo PC que eu estou jogando. E... Ok, né? Cibernética, né? A nossa querida Aida. Shift. Droga, eu queria atirar nos corvos ali, mas não deu. É pra lá que eu tenho que ir. Fica no alto. Você tem a ferramenta pra isso. Tem a ferramenta pra isso. O que será que isso é? Parece perigoso. Melhor tomar cuidado. Sim, meu amigo. Cadê o ponto de interesse? E não esqueça a sua missão. O âmbar. Nada mais importa. Termine o seu passeio logo e traga-o pra mim. Entendi. Mas talvez um pouco de turismo primeiro? Ataque corpo a corpo de gancho. É possível usar o gancho para se aproximar de inimigos atordoados e atacados de perto. É, eu acho que não foi muito legal, hein? Também acho. Acerto. Finalizado. Temos o gancho. Tá putz, ali está. Tá tenso. Ah, filha da mãe. Meu Deus. Que mentira. Que mentira, velho. Ah, esses caras aqui são mais durinhos, né? Tenso. Sem nada. Sério? Uou. Vou pôr um 3 agora, hein? Paralhe. Por que essa caixa está com um tom destacado? Que sacanagem, hein? Quem é o próximo? Ah, isso vai acontecer. Ah. Ah. Sério que eu não consigo matar ele? Opa! 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 As coisas vão mirar agora. Ah, mirar não. Também. As coisas vão mirar. As coisas vão virar agora. Espera aí. Isso aqui eu lembro. Snipezinha. Cara, esse foi o tiro mais rápido que eu já dei na vida agora. Sai! Tá ok, né? Tá, temos que equipar. Peça. Mira. O que foi, hein? Beleza. Tá. Como é que eu dou o zoom nisso? Ou esse é o zoom máximo? Ah, out! Tchau. 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 Calma aí. Muita calma nessa hora. Desce aí, parceiro. Errou. Piu a cabeça. Ah, tem uma ali, ó. Pera aí, meu. Não tem problema. Foi? Acho que foi, né? É que tá meio embaçado. Acho que tá atirando ainda. Não sei de onde é que tá vindo. Hum, tá. Eita, tá vindo ali. Aí, eu não preciso enxergar, né? É um outro ângulo. A gente tá vindo dali, ó. Aparentemente, eu vou ter que passar aqui de qualquer jeito. Será que você ganhou mil ou não? Tá. Eu vim aqui pegar. Só isso? Sério? Ah, eu tinha esquecido já do gancho. Corre, 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 maluco. Hum. Cara, eles colocaram... Nada, pessoal. Eles colocaram a mira do tanque. Ganhão, na verdade. Bem lenta. Só pra gente ficar assim, ó. Perdendo o tempo. E lascar com a gente, né? Tá, ok. Tá, vem aqui. Vamos ver esse caminho agora aqui. Quase na saída. Peraí, pude. Respiração profunda. Respiração profunda. O primeiro do capítulo. Ó, o primeiro. Salvar. Ok. Salvando. Tá. Eu quero ir pro seguinte. Tá, isso aí foi bem... Curtinho, né? Esse capítulo aí. Então, ele quer que eu recupere o âmbar. Um objeto de mau agouro. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. Melhor não perguntar quem ou por quê. Eu tinha entendido. Fiz as pazes com isso. Até aquela noite em Bracken City. Quando tudo mudou. Tô indo encontrar o Luiz no ponto de encontro. Veja uma movimentação maior dos luzes iluminados. Não se descuide. Entendi. Saindo. Deve dar pra ver a igreja logo à frente. Capítulo 2. Bora. Vá para a igreja. Calma, Elia. Calma, calma. Nossa, a saída tá tão rápida que ela... Epa, 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 epa. Chegar na cortinha. Cortinha. Vai mal aí, senhor. Não posso fazer barulho. É. Pera aí, pera aí. Tem três tiraços ainda. A questão é... A questão é... É uma distância exata pra você. Não pode se esconder. O que é isso? Aonde está? E agora, galera? E agora? Muito bom. Muito bom. Muito bom, animation. Estás aí. Eu estou, mas... Eu ia falar agora. Eu estou aqui, mas você não ia saber. Sei que estás aí. Sei que estás aí. Analisando o terreno aqui primeiro, né? Ele passou. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Não tô gostando desse barulho Galera, eu tô indo lentamente porque eu não quero fazer barulho Saquei o que tá fazendo Opa Chema Eu posso desistir Posso Posso desativar Se eu quiser ativar eu posso também? Não Cara, eu não tô gostando desse barulho aí não, na boa Tem que prestar atenção nessas armadilhas Que recepção calorosa Pera aí Wow É duro Parece que eu fui bem Não Olha a dona florinda Querendo pegar a gente por trás aqui Ai caramba Ai, ai, essa é a apelação Morreu com o próprio veneno Ou com o próprio fogo A gente foi apelação, arrancou metade do meu HP, safadinha meu Porra O que é que você tá fazendo? Ai, caramba O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo num lugar desse extremamente perigoso? Ok, fabricar, não dá, não dá, não dá, só tem essa aqui, então vai essa, e para usar. Desce daí, agora que eu peguei uma amarela, daria para fazer uma combinação completa. Tô vendo uma aglomeração aqui, o que será que deixou eles tão agitados? A filha do presidente, sem dúvida. Não podia ter escolhido, era pior. Considere a vila infectada, conclua a saturação local. Eu li o documento, vou ver o que eu posso fazer. Boa! Cara, a Ada se envolvendo com o Wesker. Albert Wesker. Opa! Opa, tô ouvindo. Não pode se esconder. Quem disse? Hum, eu lembro aqui desse local, hein? Dos momentos. Hum? 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 Um dos momentos mais tensos. Não pode se esconder! Onde? Eu sei que estás aí. Eu sei que estás aí. Onde estás? Eu sei que estás aí. No stealth, hein? No stealth é mais gostoso. No stealth é mais gostoso. Pô, Capcom. O cara só fala isso. Uma velhinha ali fazendo suas necessidades. Bora dar um susto nela. Cara, tem um porcão aí, hein? Acredito que agora não tem como. Acredito que agora eu vou ter que dar uma de Matrix. Será que faltam só esses dois? Ai, meu Deus do céu. Não tem como não, galera. Ou só se aquela velhinha ali sofrer. Será que ela tem problema de visão? Será que eu posso ir quando ele virar? Acho que não dá não, viu? Vamos lá. Bora ver se ela tem problema de visão. Se não, a gente parte para o Matrix. Tá bem afiada a visão. Não, 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 não. Não, peraí, cara. O poveiro querendo usar pá em mim não pode. Mais? Errou. Vai trabalhar essa inteligência artificial aí, Capcom. Não. Sem show. Por hoje, sem show. É, fiz a limpa. Sem dano. Muito bom. Muito bom, muito bom. Estamos indo bem. Tapinha aí na bundinha, porquinho. Nossa, eu quebrei minha faca no leitão aqui, pessoal. Peraí, mas eu... É sério? Eu não vou conseguir tirar nenhum. Não vou não, galera. Cara, teve alguém que tirou em mim aí. Cara, eu vi uma parada passando... Hum... Ok. Vem. Boa. Ai, a senhora. Headshot. Mais? Peraí, alguém tirou mais e vim? Tá, se eu der uma lapada nessa... Nessa... Nessa vaca aqui, o boi... Ela... Ela vai me dar um coiço. Eu tenho quase certeza que é... Você tem que... É trollar comigo, né? Leon, por que eu não tô surpresa? Que gentil deixar nossos amigos ocupados. Vamos ver se tem outro caminho até a igreja. O caminho parece promissor. Eu komme... E aí... Opa! 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 Se não tocou hoje, há quanto tempo eu não ouvia o seu som. O repique é o chamado do nosso senhor. Todos nos larejos se reunirão diante da igreja para ouvi-lo. Ele foi gentil como sempre. Estamos nos aproximando. Nossas mentes estão se unindo. Os milagres que criamos aqui logo darão sua graça por todo mundo. Quanta sabedoria, quanta compaixão Pela benevolência do nosso senhor Receberemos o remédio para curar a loucura Mal posso esperar Por outro repique dos sinos Eu sei que sino é esse Hummm 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 Eu já vi isso antes Tá, bora recapitular aqui, galera Nós viemos dali de baixo Temos um caminho para cima E temos um Puzzle Esse puzzle Eu realmente ainda não sei Acredito eu Devemos ir aqui primeiro Para ver se tem alguma dica Esse puto maldito Não pode fazer o que bem quiser Dá para alguém tirar os medalhões azuis daqui Esses malditos deixam tudo mais feio São missões, né Ok, podemos voltar ali Hummm O que você passa? Caramba Mas eu estou meio que confuso ainda Com esses símbolos aqui, viu Ainda mais saber qual é A sequência correta Tá Bora tentar analisar aqui, galera Hummm Às vezes é só uma questão de ângulo Esse puzzle É bem parecido com o puzzle que tinha Na campanha principal Acho que é basicamente assim É o que fica Parece que tem um que é parecido com isso Tá Temos três Simbolas Temos esse aqui E temos aquele ali O problema agora É saber qual é o primeiro, né O problema daquele último que a gente colocou Nossa, aqui no PC No teclado e mouse Alguém dá para selecionar Nice job Ah, igreja E se eu apertar em voltar aqui E se eu quiser voltar o caminho E não quiser ir para a igreja Será que eu vou descobrir vidas infinitas aqui? Será que eu vou quebrar o jogo, galera? Tem caminho para cá, ó Pera de se esperar Eu estou ouvindo tiros Deve ser o Leon Passando por problemas ali, hein Não pode se esconder Eita, porra Caluco Entra, doido Pra fora Você não foi convidado Abre Se for macho, abre isso aí Não Embora Que onda é essa? Não pode ir mais Descansar no seu próprio lar Aqui, porra Os caras invadem tudo Sem permissão Eu meto bala Falta aí um ovo aí para mim Mais alguma ameaça Por aqui? Chegamos à igreja Onde ele está? Sumiu de novo Parece que ele precisa de uma ajudinha Agora tudo faz sentido Temos que servir A Lord Sadler Todopoderoso Não se preocupa, Leon A primeira é de graça Não me deixe esperando, Luiz Então, nosso querido Então, nosso querido Leon Foi Foi protegido ali Foi Salvo pela Nossa querida Ada Acabamos Acabamos de perder o sinal do Luiz Em algum lugar Perto da floresta Espere pelo pior Isso é perto do Mendes, né? Ele tem uma casa lá Talvez valha a pena Dar uma olhada Vá Verei o que posso descobrir E eu tô aqui Deixar trancada na igreja Até a ma... Tá Ok Eu devia ter imaginado Que ele ia dar trabalho Deixar trancada na igreja Agora, tudo tá fazendo sentido, né? Valeu aí, vizinhos Podem correr pra igreja Não vão querer se atrasar Cara, eu confesso Que eu pensei muito Em atirar neles Mas acho que ia dar ruim Se eu atirasse, viu? Que lugar pra montar uma loja Estranho É E olha o que veio até mim Ora Vamos, boas-vindas É a vida, né? Ainda tem umas novidades Que podem te Comprar Deixa eu ver Como é que tá Meu slot aqui É Tá quase cheio Eu tô com 24 mil Sem espaço Vixe Questão é Upgrade Melhorias Ora Acho que é bom Ah Mais 15 de frequência Bônus de fabricação De munição para pistola Frequência de bônus De fabricação De munição Para submetralhadora Bom Eu vou começar Com o espaço Olha como é que ficou Boa É Agora Agora Não faço ideia O dinheiro no bolso Ou a pita Temos uma escopetona aqui Cerrada Mira laser Será que É a dúvida Agora Gente Vai ela Vai É isso Dá aquela salvada Para não estragar O jogo E agora Misteriosamente Essa porta Vai abrir Mestre Parando para pensar Não faz sentido Que Isidro Tenha Me deixado ir É Desde o ataque Da fera de preto Eu tenho Eu tenho Me sentido estranho Comecei a ver coisas Ter visões O céu parece Pertencer a outro mundo Aí aquela coisa Aparece Só que agora São muitas Centenas Mestre Eu imploro Por favor É impossível Fugir desse horror Ah o Sadler Ah o Sadler Saquei Sadler Lembrei Tá Bora ver Como é que tá As paradinhas Aqui Preciso Colocar Essas Registrar Eu posso Colocar No 3 No 3 Vai Essa aqui Eu posso Colocar No 6 Bora ver Se eu vou Ter dedo Para isso Né Como? Não vai me deixar sem espaço, né? Droga Aparar Com uma faca você pode já parar um ataque em espaço Quando o comando aparecer No canto inferior direito da tela É possível parar mesmo acionando antes do comando aparecer Se você acionar no momento certo, o inimigo é atordoado E agora, hein? Uou! Corre, doido! Eu quero escopeta, amigo Eu quero escopeta Foi um sustinho, hein? Uou! Corre! Eita! Cara, eu senti agora Não vai virar A névoa está ficando mais espessa. Morri? Não, não morri não. Ai, 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 calma, calma, calma. Fabricar, 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 fabricar. Qual é o melhor daqui? Essa aqui. Uh, meu Deus do céu, essa foi pouca, hein. Putz, grila. Tem que dar o power nisso. Não gostou disso, né? Não, não, não. O que está acontecendo comigo? Tá. Cheira a carne queimada. Eu deixei essa vida pra mim. Pra ter a mansão do chefe do vilarejo. Mas bora com calma, que eu sei que tem muita coisa pra cá. Tá. Não dá nem um ovo. Ah, tá. Não, peraí. Eu vim daqui. Era pra ter uma escada, mas o Liu já derrubou. Muito bom. Fica pro outro dia. Também acho. Teste, vamos. Teste, não queira. Teste, não tem nada. Vamos lá. Cê tá gorda, deve dar um ovo pelo menos, não é não? Dá nada! Estragou, estragou, deu pra perceber né, essa galinha aqui é diferente. Nada, Ju! É... Hum... O que é isso? O que é isso? Temos aquela luteada básica. Seu sangue aceitou o dólar. O que é isso? O flamiguista voltou? Não esperava por isso. Um dó no meu sangue? O que é isso? 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 O que é isso?